Música Fala galera, tudo bem com vocês? Canal, a vida só é dura Pra quem é mole, gente Mais uma silagem aqui, viu Mais uma silagem aqui com 50 e 78 No comando Aí do nosso amigo e irmão, Vaguinho Fala Vaguinho Vaguinho, rei, masturando os arreios Gente, acompanha aí mais uns vídeos top pra vocês aí Vai ter bastante vídeos, viu Fala caba masturando, bora ali, bora ali Pera aí, velho, macho ali Tudo bom, meu querido? Tá aqui, Vaguinho, deixando a bichinha já na altura, né Vaguinho? Vaguinho não é brinquedo não, meu filho Aqui é 50 e 78 na JF, gente Vocês vão acompanhar aí, vocês vão ver vídeo top Olha a besteirinha do milho aqui, galera, ó Milhinho tem o quê? Tem uns 4 metros de altura Olha pra aqui, gente, ó Pensa, galera Pensa que hoje é o quê? Vai ser silagem aí pra uns 2 dias e meio 3 dias, viu, mérito de 70 tarefas Aqui, meu amigo Quando você for lá que vier Três carreiras dessas, já dá um vasculhado E vamos que vamos, gente, acompanha aí Daqui a pouco tá chegando aí 4, 2, 8, 3 Também pra pegar a segura aí Mais Vaguinho aí com 50 e 78, ué E na puxada, galera Vai ficar o 275 E o vovôzão O vovôzão, o Valmeton 128 A pegada é segura Bora, vai lá, Vaguinho Vamos que vamos, galera Acompanha aí Acompanha aí Que nós vamos registrar tudo Aí, galera Tá aqui o Valmeton 128 Vai tá aqui na puxada do silo Esse trator aqui, gente Já saiu de sério com comando já Beleza Comando duplo Beleza Quatro saídas, galera Aqui Você é tanto silo Como você coloca um carroção Show de bola, galera Fui contratado aqui pela Pela associação da Linda Flor Pra tá carregando, galera Muita silagem pra moer Muita chuva Essa noite E vamos que vamos, gente Aí tá aí o vovôzão Valmeton 128 Motor MWM Seis cilindros Bomba Bosch A pegada é segura, viu, gente Acompanha aí Muita palha, galera Pra moer, viu Uns 70 tarefas, gente Aqui Nessa área aqui, beleza Acompanha o vídeo, gente E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí